Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pedido Te amo, mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir e te olhar Melhor continuar quando estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Por isso Deus me livre de encarar o pedido E te ouvir e nem te ouvir e nem te ouvir Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e nem te ouvir e nem te ouvir e nem te ouvir Mas eu te amo Te amo, mas fico a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso Deus me livre e nem te ouvir e nem te ouvir Por isso Deus me livre e nem te ouvir Melhor continuar quando estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Eu quero esquecer, mas se vai pensar Eu quero esquecer, mas se vai ver Eu quero esquecer, mas eu te amo